A mente é severa, dá senzala, vem os traços A mágoa é um palhaço, dá risada a cada passo Enquanto uns tão lutando por forma e por glória Expresso a verdade pra cravar na sua memória Não quero minha história e uma triste trajetória Ser lembrado pelos mano que descarregou pistola E assim foi sem vitória e você vai falar Esse mano faz rap, mas a noite vai roubar Achando que passa visão, só falando besteira Achando bonito ser ladrão e cheirar na sexta-feira Se jogou no mundão e eu falo isso é besteira Sua mente é muito fraca, a poupina tira a viseira Eu não quero acreditar que esse mundo vai mal As pessoas confundem novela com vida real Sofrimento no escolhe, classe social E o preconceito que vem desde o maternal Na sua caminhada, vários cresce o olho Tenta te frear, mas continua o seu sonho E trampo tá faltando pra quem fez até a terceira série Eu vira jogador ou um assassino em série Louco doido, descarregando sua nove Eu tento matar dois, a cada um estrofe Falou que tá luxando, andando de mil e cem Mas eu sei que tá pagando as prestação da pobre sem Sua visão é ofuscada, você não enxerga nada Ameliano, rap na caminhada Sua visão é ofuscada, você não enxerga nada